A presença hoje é do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Espírito Santo, Sindipúblicos, Tadeu Guerze, com quem nós vamos conversar. Tadeu, muito prazer em tê-lo aqui por você falar da sua categoria funcional, que nessa época que está se discutindo tanto questões de política pública, reforma de iniciativa, reforma de tantas naturezas, o corpo funcional do ente público está em jogo. Mas antes, um esclarecimento. O Sindipúblicos representa o conjunto da totalidade dos funcionários públicos, porque a gente identifica sindicatos que são vinculados a categorias específicas. Como é que é essa representação? Lá atrás, na história, quando os sindicatos começaram a se organizar e se formar o Sindipúblicos, nasceu da junção dos CISEADES e o antigo Sindipúblicos, que eram os sindicatos dos servidores da administração direta, dos órgãos de autarquias e das secretarias. Outros sindicatos foram surgindo depois a partir de demandas próprias também que eles tinham, que são esses sindicatos específicos envolvendo as áreas fins, que são os médicos, enfermeiros, ou especificamente a saúde, professores, a polícia civil. Nós hoje representamos basicamente os servidores que estão nas áreas meio, no Estado como um todo, educação, saúde, segurança, e nos órgãos, autarquias e algumas empresas públicas também. Porque, por exemplo, nós temos o Banest, que é uma empresa pública, mas é dos sindicatos bancários. Mas a CESAM também tem um sindicato próprio, mas já a CEASA, a CETURB e a Rádio TV, enfim, embora tenham também os jornalistas que sejam eventualmente ligados aos sindicatos de jornalistas, mas os servidores públicos ali são também vinculados a nós. Eu estou falando de um universo de quantos funcionários? Entre 20 e 30 mil funcionários. É, nessas atividades de suporte, atividade meio das coisas. Bom, e a questão principal, Tadeu? A questão principal é a agenda de vocês. Qual é a pauta de vocês? A nossa pauta central este ano é o reajuste salarial, que na verdade é a recomposição das perdas salariais. A gente sofre de quase 30% de perdas salariais nos últimos 5, 6 anos. E para este ano nós queremos iniciar a recomposição dessa perda, iniciar a redução do tanto que perdemos. Não estamos nem pedindo para ganhar mais. A gente está querendo iniciar um projeto que seja de médio e longo prazo para reduzir as perdas. Para o momento a gente está pedindo 5,56% de reajuste salarial. É uma pauta que unifica com todos, para além dela... 5,5? É, 5% este ano já iniciaria uma recomposição... Mas isso na verdade só recomporia a inflação do período, do último ano. É, porque a gente não quer colocar o governo, o Estado contra a parede e exigir, por exemplo, que dê para a gente este ano 26%. Que seria a recomposição justa. Sim. A gente sabe, nós temos uma responsabilidade com as finanças do Estado também e a gente acredita que é possível você ser justo, você fazer justiça com os seus trabalhadores, ser um, talvez, digamos, na iniciativa privada, um patrão justo e você ter responsabilidade com as suas economias. É possível isso. Por isso que a gente acha que essas perdas totalizadas, nós esperamos que o Estado prolongue e tenha um plano para ir aos poucos, concedendo reajustes anuais acima da inflação e que um prazo de médio ou longo prazo consiga a gente saudar essa dívida que tem conosco. Para este ano, o mínimo que a gente está pedindo é esse. É claro que é pouco ainda diante de tudo isso, mas é o primeiro passo para a gente. A gente quer que o Estado sente conosco e a gente elabore um plano de recomposição dessas perdas. Então, veja bem, você está falando numa demanda de, a cada ano, o Estado operar o reajuste, sim, o reajuste, escalonadamente uma reposição parcial até completar as perdas que se acumularam no período. Sim, é. E você tem sentido receptividade do interlocutor, no caso, o governo? Olha, a gente tem conversado com alguns secretários, principalmente, o governador ainda não recebeu a gente, né? Mas a gente sente, através de como o governador aponta os sinais e os gestos através dos meios de comunicação e suas redes sociais, que ele faz um discurso de lamentação, como se se preocupasse com as nossas perdas, né? A nossa vida, até porque ele pretende se diferenciar muito do governador anterior, ele tem essa preocupação, mas efetivamente não há uma diferenciação que a gente tenha sentido até agora nesse campo do tratamento com o serviço público, né? Porque os argumentos que o governo foi apresentando partiram, primeiro, de uma preocupação em relação ao comportamento das finanças. É, equilíbrio fiscal. É. Um equilíbrio fiscal. É, um equilíbrio fiscal, mas é assim, quando a gente fala de economia, eu estudei essa área da economia também, tem um debate interessante nessa área, que é a dos economistas mais ortodoxos, os mais heterodoxos, né? Que vão dizer, alguns nas crises vão sempre falar, menos Estado, mais arroxo, ajuste fiscal, que é um termo que está bem na moda, né? E os economistas heterodoxos já acreditam que é preciso o Estado investir em políticas anticíclicas e colocar dinheiro na economia e movimentar. O ajuste fiscal, hoje, não existe o ajuste fiscal exatamente no Estado. O ajuste fiscal tem sido limitado a nós. O ajuste fiscal somos nós e o nosso público. Tudo que se diz da grande administrador que foi Paula Tung, ou Casa Grande, ou essa nota A aí que apareceu, isso se resume a alguma coisa. Não tem nada de genial na administração deles. Foi simplesmente dizer não ao servidor público. Isso que garantiu toda essa ideia que eles são bons gestores. constantes não sendo ditos aos servidores públicos. Porque isenção fiscal ou subsídios não são políticas de ajuste fiscal. São políticas de desoneração do Estado. Você está abrindo mão de receitas. Então, gastos com propaganda, gastos com algumas obras específicas, isso não é ajuste fiscal. Isso não é exatamente um equilíbrio. O equilíbrio está sendo basicamente a gente. O corte do nosso salário. E nesse caso, você não faz muita distinção? Você contratar, por exemplo, 307 cargos comissionados no Ministério Público, isso também não é ajuste fiscal. Você não faz distinção, então, na verdade? É Chico e Francisco, tudo mesmo entre os governos que sucedem no trato com vocês? Eu até faço algumas distinções, mas quando eu entro num assunto específico do meu sindicato, que é a bandeira da recomposição das nossas perdas, do tratamento ao servidor público, ainda não foi demonstrado. Estou esperando. A presença hoje é do presidente do Sindicato Público, Stadeu Guiazer. Voltamos já. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato Público, Stadeu Guiazer. Stadeu Guiazer, Stadeu Guiazer, nós falamos, nós levamos o primeiro bloco explicitando a cabeça da pauta, que eu acho que é a questão da reposição salarial, até porque primeiro viver para depois filosofar, né? Primeiro assegurar a renda. Mas aí, o que mais tem na agenda da categoria? A gente tem uma luta antiga também pela data base, né? Que é casada, uma pauta casada com a das recomposições das perdas, que é um dia exatamente em que esteja estabelecido o nosso ano fiscal mesmo de nossos servidores públicos, né? Quando nós vamos negociar e ter o reajuste e contabilizar essas perdas, que a gente não tem hoje uma data para calcular, inclusive. Eu estou calculando aqui 30% de perdas baseadas em abril de 2014, mas eu poderia usar julho de 2016, poderia fazer um outro cálculo usando qualquer outro tempo. E você está partindo do princípio que em abril de 2014 estava tudo de zero a zero, né? É, que foi um reajuste que teve, eu acho que em 2014, e depois a gente teve um período que ficamos sem reajuste no governo Paulo Artung. No final do ano dele teve... Uma bonificação. É, teve um reajuste de 5% e agora foi colocado no orçamento, ele deixou o orçamento aprovado indicando um reajuste para esse ano que não foi executado. E o último ponto de pauta que a gente é geral, que converge em todas as categorias, é o concurso público, que é muito importante para a gente. Talvez seja um dos pontos mais importantes que nós temos nesse mandato sindicato. Há uma defasagem no quadro de servidores em relação àquilo que a sociedade precisa, é isso? Tem uma defasagem muito grande, tem um desequilíbrio muito grande no Estado hoje em relação ao número de servidores em designação temporária. Os cargos comissionados, que no geral a forma de contratação do DT ou do cargo comissionado é muito parecida, que é através de indicação mesmo, é através... É claro que em uma categoria como de professores você tem um processo de seleção de DTs também, porque é um número grande demais, ninguém indica essa quantidade. Mas no geral nos órgãos que a gente acompanha, da nossa base, você tem sim uma indicação nesses setores e também as terceirizações, que tem acontecido muito. O DETRAN, por exemplo, é um órgão que tem muita terceirização e outros órgãos também que... E assim, há um desequilíbrio grande demais entre o número de efetivos concursados e os que entram por outros meios dentro do Estado. Você tem, então, você tem uma redução de quadro no processo de estímulo vegetativo por aposentadorias ou mortes, aposentadorias, né? Pessoas que migram também, buscam iniciativa privada, talvez, porque não... Porque não aguentam esses 30% de perda também. E vocês vêm a DETRAN, as designações temporárias, né? Também como se aprestando a um jogo político de... É, certamente isso é barganha. De barganha. Você tem uma... A política, não só no Espírito Santo, vai a nível municipal, estadual, federal, no Brasil, que saia mundial, inclusive, é esse esquema que os Estados, eles são aparelhados pelos campos políticos que estão exercendo a sua hegemonia no momento. Você tem uma barganha entre o legislativo, o judiciário e o executivo, a necessidade de você coesionar seus interesses do executivo com o legislativo. O deputado pede indicações, né? Vagas dentro do Estado para indicar os seus eleitores também, cabos eleitorais, para assim ampliar também a sua força política. Por isso que nós insistimos que esse assunto é um assunto que é da sociedade, não é um assunto corporativo nosso. Isso talvez seja um dos principais pontos de partida para resolver os problemas que envolvem a política e a sociedade, e a sociedade como enxerga essa política. Vocês certamente monitoram, ou pelo menos vão ter acesso aos elementos da conta do Estado para saber até que ponto recusas não são causadas por limitação de recursos e até que ponto também pode ser por um esgotamento da capacidade de comprometimento do endividamento do Estado. É, a gente se preocupou muito com isso, porque no geral a gente vive uma era em que muitas verdades são engolidas, se repete tanto alguns jargões que muita gente da sociedade acaba aceitando. E uma deles é que o movimento sindical não se preocupa com isso, preocupa só em pedir, mas não em analisar. Nós tivemos essa preocupação, nós analisamos o comportamento das receitas correntes líquidas do Estado, a gente sabe que o comportamento da economia tem sido positivo no Espírito Santo, não só nas receitas correntes, mas as exportações têm aumentado no Porto de Vitória, a movimentação de mercadorias, enfim, esse foi o primeiro ponto, o comportamento está ok, positivo. Já em relação aos acordos e às leis, seja a LRF, seja o teto dos gastos, ou o acordo de renegociação da dívida dos Estados, tudo isso também está, nós estamos abaixo dos limites que são exigidos de gasto pessoal na lei de responsabilidade fiscal. Nós também, o teto dos gastos não impede o reajuste no orçamento, desde que seja limitado a inflação, coisa que nós também não recebemos. O acordo de renegociação da dívida dos Estados também permite e garante que o reajuste constitucional esteja garantido para nós servidores públicos, embora também isso esteja sendo discutido lá em Brasília. Tem muito deputado querendo que a gente morra de fome, então vamos levar uma lei para o servidor morrer de fome. Tadeu, na perspectiva da sociedade, você tem essa questão aí, é importante ponderar o seguinte, o governo está anunciando ainda nessa semana uma disponibilidade de 3 bilhões de reais num orçamento, me parece, de 20 bilhões, o que significa 15% do orçamento para investimento. Eu não sei se esse investimento alcança vocês. Não, não, é, não alcança exatamente, porque tem esse tipo de rubrica nesse debate orçamentário, que é, tem também outros aportes financeiros que têm entrado no Estado, mas são realmente limitados para os gastos com investimento. O nosso, a gente ainda entra no custeio, né? É dinheiro carimbado, né? É, mas só que isso é também um argumento um pouco forçado, assim, porque você desobstrui os seus gastos com investimento, você libera também o gasto com custeio. O Estado, assim, se você está entrando no dinheiro que você só pode gastar no investimento, aquilo que você tinha pensado em gastar com investimento, você não precisa gastar mais, porque já entrou um dinheiro específico para o investimento. Então você pode pegar aquele dinheiro que você tinha planejado e reservar para o custeio. E uma questão que se coloca agora já não na perspectiva da categoria e suas necessidades e mazela, mas na perspectiva da sociedade a quem essa categoria deve servir, né? A função do servidor é essencialmente servir. É, claro. Como é que vocês analisam as métricas ou os critérios de avaliação de produtividade? Não, a gente, é importante falar disso porque também é uma das verdades do momento, né? O povo anda engolindo por aí. Está na moda falar que o servidor público trabalha menos, é privilegiado, porque não pode ser mandado embora, porque não é avaliado. Aí não cansa de aparecer deputado novato aí, ligado ao governo, que quer mexer com lei de estabilidade, essas coisas, sendo que ele nem sequer entende como funcionam essas leis. Acontece que existe avaliação de servidores, nós concordamos com isso, nós, o sindicato, inclusive, defendemos, e é uma das nossas bandeiras, a apreciação de um serviço público de qualidade. Essas avaliações acontecem periodicamente, existem essas avaliações e também a própria avaliação que é das progressões dos servidores públicos, né? Que eles passam por esse processo de progressão na sua carreira. E se um servidor não corresponde, se ele falta com ética, se ele falta serviço, se ele não é um servidor bom, ele pode sim ser exonerado. Mas o servidor público trabalha muito e, inclusive, às vezes é subutilizado, gostaria de trabalhar mais. Só que muitas vezes é preterido se contrata empresa terceirizada para prestar um serviço que é de um servidor efetivo, concursado, que recebe salário pago pela sociedade. Quero agradecer muito, Tadeu, a sua presença aqui e esses esclarecimentos que você coloca para nós e para o público em geral. Ótimo. Muito obrigado pelo espaço. A presença do presidente do Sindicato Público, Tadeu Guerze. Até já.